Começou aí. Estamos se preparando, 20 segundos. É que é aquele teu negócio lá? Ah, então eu posso fazer ali mesmo, no quarto ali. Que? Naquele quartinho ali que tem o plano verde por trás e tal. Posso ver ficar segurando? Não, tu falando que eu posso fazer lá. Aqui o carro do ambiente. Já tem uma mesa lá que eu não... Tem um ambientezinho legal. Olha, eu comecei. Aqui já não. Nada, hein? Então pronto. Tu tem que esperar 30 segundos. Aqui, ó. Aqui, ó. Estou lá pra frente. Esse é... É lá pra fora, lá pra frente. Uau, só. Agora... Parou? Oi! Alô, 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 alô Alô Tira teu som, Pai, diminui teu som Não tem como colocar comentário, sabe? O que? O pessoal não tem como comentar Oi Participa publicamente do chat com Pronto, participou Tem um delay de 6 segundos mais ou menos É, tem um... Vê o sinal daí Quem tiver tu aí Aí, ó Aparece na tela, ó Ah, sim Então aí eu vou fazer o que assim, ó O que é? Vai tá assim, ó Tu vai tá assim, ó Tá bom, né? Tá Aí tu vai tá aqui, a pessoa vai falar ali, ó Não sei quem falou não sei o que ali, ó O Pai Francisco Caliza Vai tá passando as mensagens aqui, cara Vai tá passando as mensagens Vai passando as mensagens Clique aí, ó Clique aí pra você ver Mas é pra você... Abre lá na ponta, ó lá, aqui, ó Não, nem clica aí, viu? Ele foi sozinho É porque é ao vivo Pronto, entrou Sim, você está chegando Mostra aí, entrou Deixa o seu alô Não entrou ainda aqui, não Tá aqui mostrando, ó É porque... Acho que tem que abrir Alô Alô Tô sem alô aqui Francisco Caliza, oi Uhum Cadê? Vai dar pra dentro? Atenção, seu barulho Atenção, seu barulho É um negócio que eu não sei O que eu tenho que fazer? A gente tem que pegar O vídeo que tá aqui Jogar no notebook E colocar o canto lá no canal Entendeu? Ué Tem que pegar o meu vídeo Que tá gravado aqui E jogar lá no canal do YouTube Pra ficar a opção não gravado Baixar pro notebook Fazer aquele processo Que ainda é quem digo Então vai, o que tu quer fazer? Se a gente tem que ver 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 Qual quatro? Isso aí, três Ah, vai, mano Eu pego daqui Ah, e se tu vai querer Esse cenário verde aqui Aí vai ficar assim, ó Ele durava virado mesmo Sim, tá carregado o seu celular? Senta aí O senhor tá carregado? Tá, mas provavelmente tem que ter uma extensão Só rapidinho Só rapidinho Eu botei pouco Não, faz assim, ó Não, faz assim, ó Faça assim, ó Não Faça ele mais Pode ser aqui, ó É, aumenta, é melhor Tem que aumentar mais Tem que pôr uma coisa alta Escuta Escuta Eu botei pouco Porque tá muito ruim Olha Aqui, ó Aqui, ó Não tem nada Viu? Tirei As gambiarras por trás De todo esse, né? Só um outro aí Vou tirar essa caneta de dentro aí Só um outro aí Não, outro não Pera aí Tem que pôr mais pra trás Tem que pôr mais pra trás Tem que pôr mais pra trás Aqui, ó Mas tem que ser Mas tem que ser Aqui embaixo, ó Ah, tá Tem que ser baixo mesmo Ah, é Aumenta aqui, ó Assim, ó Fica assim, ó Fica assim, ó Fica assim, ó Cadê? Aí aqui faz Escreva-se, ó Faça Faz uma E fecha Doce 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 Seu Traz Aqui e sete Acate Cadê? Que duce, hein? Enquele o som É Está assinando O que? É A direção, ó Ele tem que ser o seu trabalho, né? Está ligado, Carvfer? Ou seja use o activamento A gente vai ver o que é a resolução, tudo está ali. Quanta fase? Está ruim? É engraçado também. Não, está fazendo uma hora batendo. Está parando. Bota um wi-fi. Ou seja, você vai andar ali e nós vamos fazer mais nada. É melhor ainda. Meia hora. A tragação é melhor. Só que eu vou fazer aquela oração, aquela fauna. Bota um wi-fi para ver. Está melhor. Bota um wi-fi. Vai depender da pessoa ali atrás. Do relógio da pessoa. Vamos baixar lá. Levar, tirar. Está em HD. Está em HD. Deixa aqui no jeito já. É. Atenção aqui. Vou parar a resolução aqui. Baixar. A outra. Estou com 93%. Não é possível.